Olá pessoal, novamente estamos de volta e eu peço desculpa a você que já estava acompanhando as 16 horas, houve uma queda de sinal, internet e a gente pede desculpa por esse probleminha técnico já resolvido, já sanado. Para você que já acompanhou, vai escutar novamente, nós estamos na Arena Jaraguá. A Arena Jaraguá, que no último mês de maio, completou 20 anos, para que a gente tenha uma ideia aí da grandeza do tempo sagrado do Cutsal, são 20.640 metros quadrados e 31 metros de pé direito, bem do centro da quadra até o alto, são 31 metros, então quer dizer, o Keco e o Daniel para acertar o teto tem que estar forte. E eles são os meus convidados hoje, e nós já queremos agradecer a gentileza da Liga Nacional de Futsal, a Pompejo e toda a retaguarda da comunicação, e eu particularmente quero agradecer a direção do Jaraguá Futsal pelo convite que me foi feito. Eu sou repórter da RBN 94,3 FM, que acompanha toda a trajetória do Jaraguá Futsal, em todos os jogos, fazendo essa cobertura, da que nós chamamos carinhosamente aqui de Locomotiva Amarela. E essa é uma homenagem da criação feita pelo narrador inesquecível, José Marmorais, que há dois anos já nos deixou, mas eu sempre gosto de lembrar isso para ficar guardado nessa memória dele, que também fez história no Futsal, várias vezes narrando na época, é da mal, é da mal, é da mal, e depois é nosso, é nosso, como fazia José Marmorais. A do meu lado o Keco, o Leandro Keco, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Emas, boa tarde às pessoas que estão assistindo, ao assortador de Jaraguá Futsal. Meu nome é André Thiago Grau, e o filho de Keco vem de infância, era deco e toda minha irmã não conseguiu falar, e ficou Keco, e até hoje todo mundo me chama por Keco. E tu paga royals para a tua irmã, por causa disso ou não? Não, não. Tá certo, e o outro convidado que está aqui é o Daniel Alves do Santos Júnior. O Daniel do Jaraguá Futsal. Tudo certo? Tudo certo, uma boa tarde a todos. Legal. Pessoal, essa questão aqui da live é justamente que se faz com a sua participação. Você já pode mandar aí as perguntas para o Keco, o Daniel, o Daniel, o Keco, os privôs aqui do Jaraguá Futsal, mas enquanto as perguntas chegam, eu vou começar aqui com o Daniel. Daniel, quantos anos já de carreira no Futsal? 18 anos. 18 anos. Então tu esconde a idade. Não, não. E agora, Keco, quem era na tua época, quando você começou, o pivô de referência. E dizer, poxa, um dia, quem sabe, eu quero jogar parecido com ele. Assim, mas teve alguns que me conheciaram muito quando eu era novo, tinha 6, 7 anos de idade. Mas quando eu tomei gosto pelo Futsal, quando eu decidi jogar Futsal, eu sempre acompanhei muito quando eu era carioca. Hoje em dia, hoje em dia a gente ainda olha muito, observa jogando, né? Claro, alguns já não estão mais, mas a gente observa os que ainda estão em atividade, para que a gente possa aprender um pouquinho também. Olha, já está chegando aqui pergunta, nós vamos agradecendo aí, você que está fazendo pergunta, quem não fez pergunta ainda faz a pergunta, está assistindo? Não custa lá, dá uma dedilhada lá. Jonathan Willian, queria saber do que o seu mundial do ano passado foi o maior título para ele. Sem dúvida, sem dúvida, foi um fato marcante para mim, foi um torneio muito difícil, a gente contou lá no Catar, e a importância que foi para o clube, para o projeto da Magnus, a gente foi algo histórico, que marcou minha carreira e minha vida, com certeza. Daniel, o pessoal está dizendo aqui, que você e o Kekos são os meios de rodaliga. Daniel é o ídolo aqui, do Tomás Gilberto, Tomás Gilberto participando também, daqui a pouco vai vir mais perguntas. Kekos, quando você recebeu essa primeira oportunidade no Jaraguá Futsal? Como eu falei, o Jaraguá Futsal fundado lá no dia 25 de fevereiro de 92, ou seja, está com 25 anos, Kekos vai jogar no Jaraguá Futsal. Como é que foi isso? Para mim, me pegou um pouco de surpresa, porque eu sempre acompanhei a Malve, eu sempre acompanhei a Malve, e já tinha vindo algumas vezes na arena, e visto o tamanho da arena e o tamanho da torcida de Jaraguá. Então, para mim, quando eu recebi o convite para vir de Jaraguá, eu tinha recém voltado para o Cazaquistão, tinha jogado duas jogadoras lá no Karate. Então, para mim, eu estava em Blumenau, treinando, estava para acertar em Blumenau para jogar o Estadual, depois eu ia voltar para o Karate, e o Kaká Pavanello, que hoje na nossa padraria, me convidou e eu fiquei muito surpreso. Para quem é da região, sempre sonhou em jogar em Jaraguá Futsal, então não tenho dúvida pelo tamanho que é e pela história que tem. Então, para mim foi uma surpresa muito boa e uma... para mim era algo marcante, essa decisão de vir jogar em Jaraguá Futsal no Jaraguá, e foi em começo de 2013, 2013 eu comecei em Jaraguá, e depois fiquei três anos aqui, tive a oportunidade de ficar três anos aqui, ganhei títulos, e para mim foi muito bom. Daqui a pouco nós vamos falar dos troféus, das conquistas, mas, Daniel, nós que trabalhamos com essa reportagem, eu vejo que entrevista aos jogadores que vêm aqui jogar na arena, que já jogaram no Jaraguá Futsal, ou que não jogaram, e eles dizem que aqui tem uma atmosfera diferente. De fato, tem índice, Daniel? Sim, temos sim. Eu creio que cada um que vem, se a gente colocar um grupo de hoje, o grupo que nós temos hoje, acho que são três, dois ou três que não tinham passado por aqui ainda, né? Outros já jogaram aqui, foram embora, estão voltando, outros remanesceram no ano passado, que é o meu caso, e eu creio que cada um contribui um pouquinho a essa atmosfera diferente, né? E acho que uma coisa muito gostosa que a gente criou aqui dentro, né? Eu não sei se nos outros anos era assim, mas eu creio que sim, pela questão das pessoas que estavam envolvidas, né, com o trabalho aqui, então é um diferencial nosso, né? Tem essa atmosfera muito boa, muito positiva, para que a gente consiga o trabalho da melhor forma possível. Espero que isso permaneça com muitos e muitos anos. Bom, nós vamos pegar aqui um troféu, começar por esse aqui. Pesado. Está aqui, Liga Futsal Campeã, essa aqui é de 2005. O Caraguá Futsal já conquistou quatro, né? Quatro títulos na Liga Nacional. Que é que segure isso aí. É gostoso pegar um caneto desse? E que tal pegar o vizinho? Acho que é nosso objetivo, né? Até hoje estava brincando com o nosso diretor esportivo e falei para ele que a gente trabalha e para o mestre a gente sabe que é muito difícil, mas a gente trabalha e está focado em buscar o título. Primeiro chegar a esse espaço, que é o primeiro objetivo, que é muito difícil, né? Mas o objetivo nosso é pensar grande, cara. Acho que a gente tem que pensar grande, como um clube grande, e a gente vai fazendo tudo aí para buscar o título. Eu vou puxar essa aqui também, que é a da Taça Brasil de Futsal. Daniel, segura essa aqui. Taça Brasil de Futsal, uma conquista importante, inclusive essa aqui, que é quartibor, né? Mas, Daniel, essas conquistas, esses troféus, essa história. Fazendo uma avaliação da Liga Nacional desse ano, 2017, na sua avaliação, tem uma grande favorita ou a coisa está bastante equilibrada? No meu modo de ver, as equipes estão muito, muito equilibradas. A tabela ajuda disso, né? A diferença pouca de pontos entre as equipes. Você venceu uma partida, subiu três, quatro posições. Eu creio que algumas equipes, algumas equipes têm um, talvez uma leve... Saem um pouquinho na frente pelas questões de não terem mudado tanto, plantéis, terem pego com uma peça ou outra, encaixado ali, só suprindo uma necessidade do que perderam. Pouca coisa, trocaram pouco. Creio que uma ou outra equipe tenha essa vantagem. Mas, no geral, eu creio que já está sendo e vai ser muito equilibrado. Então, não vejo, assim, alguém muito na frente. Vou pegar também aqui, que é a última conquista da Liga do Caraguá Futsal. Supercopa de Futsal 2016, justamente por ter conquistado a Taça Brasil, disputou na época com a equipe do Carlos Barbosa a Supercopa. É lógico que o próprio Carlos Barbosa são cinco títulos nacionais da Liga Nacional. No Caraguá Futsal, quatro canecos aí da Liga Nacional. Mas, na tua opinião, qual é o grande rival do Caraguá Futsal nesses anos todos de história? Ah, mas, sem dúvida, eu, pelo menos, jogando meu quarto, o nome aqui no Jaraguá, sem dúvida, não é, enfim, a gente tem que ter uma rivalidade muito grande com eles, para a gente, seja estadual, seja Liga Nacional, seja a Copa Santa Catarina, que a gente tinha, era sempre o final de campeonato. A gente incorpora uma maneira diferente de jogar contra eles. Acho que a rivalidade é muito grande, movimenta a cidade de Jaraguá mesmo, movimenta de outra maneira para esse jogo. Então, é uma rivalidade que é boa para o futsal, é boa para o Estado, e acho que tem que continuar por muitos anos. O último encontro pela Liga Nacional, Jaraguá e Jair Ville, aqui na Arena, 4x4. Como é que você faz a avaliação desse jogo, enfim, desse clima todo que teve nessa partida, que foi uma canta. A avaliação para o público, eu creio, tenha sido ótimo, né, 4x4, gols com menos de um minuto, oportunidades de gol para que tivesse um vencedor também, no finalzinho do jogo. E eu acho que para a torcida do Jaraguá, um pouco frustrante, né, por tomar um empate em segundos antes de acabar o jogo. E para a torcida do Jair Ville, é uma felicidade maior, né, por ter conquistado esse empate no final. Acho que essa foi a grande diferença para as torcidas no último clássico aqui na área. Daniel, você que, quem não conhece os bastidores do Daniel, sempre é mais diplomático, né, ele, eu acho que após se aposentar das quadras, aí quem sabe, ele vai ser aí, vai fazer concurso lá no Rio Grande, vai ser diplomata brasileiro, né, é o nosso copo e a Nuna e o Itaú. Daniel, o que eu sinto é que terminou o jogo, por mais que tenha essa rivalidade, os jogadores da Liga Nacional todos se conhecem, se conversam. Acabou o jogo, na sua grande maioria, todo mundo vai lá, se cumprimenta. Realmente, a gente pode dizer que é uma grande família a Liga Nacional? Eu creio que sim. Acho que nós somos adversários durante os 40 minutos, né, somos adversários, mas não somos inimigos, né. Então, durante os 40 minutos, a gente briga pela nossa instituição, né, a gente briga pela camisa que a gente veste, a gente defende de todas as formas, né, ela, da mesma forma que os outros também defendem a sua. Então, esses 40 minutos pra gente é um incessante briga, né, no bom sentido. E fora isso, não tem por que a gente não se cumprimentar, não parabenizar, não desejar um bom retorno, né, na maioria das vezes, né, a gente faz viagem com o ônibus aí, muitas vezes. Então, eu creio que isso, acho que essa cordialidade é super importante. O Daniel, pra quem não sabe, é o que puxa a reza na hora da viagem, né. É ele é o que comanda aí. O Daniel agora tá no nosso departamento médico aqui do Jaraguá Futsal, se recuperando, aliás, referência em termos de futsal. O doutor Darian e também o Júnior fazem um trabalho excepcional, referência, inclusive você que teve aquela lesão, né, foi fruto disso. A recuperação foi muito mais antecipada do que se imaginava. e, de repente, aquele atleta que já é jogador de futsal, que passou por uma lesão como você passou, qual é o recado que você deixa nesse momento? De repente, uma pessoa que tá nos assinando, poxa, eu passei por uma lesão, será que eu vou voltar? Como é que foi pra você? Primeiro, Ricardo, é sem dúvida nenhuma, pra procurar o doutor Darian, o doutor Júnior, que é nosso, o doutor Apeuta, são pessoas de melhor gabarito, acho que não só capacidade técnica, como pessoas também, excelentes pessoas. E, tanto eu, me ajudaram muito na interação aí, que era de 7, 8 meses, que era treinando aqui, e eu era esperado nos 4, 5 meses, eu já tava jogando, treinando, junto à equipe. O Daniel tá sentindo agora, tá há 20 dias já afastado, por uma lesão, e com certeza vai voltar antes do que o esperado, então, pra quem puder procurar ele, se quiser, é excelente referência pra gente. Sequência da Liga Nacional, Daniel, ainda na primeira fase, daqui a pouco a gente vai ter mais perguntas, mas, enquanto eu leio as demais perguntas, a sequência da Liga Nacional, primeira fase, o que que tu aponta o prognóstico pro Jaraguay nessa sequência? O nosso prognóstico é tentar alcançar o maior número de pontos nesses últimos 3 jogos que nós temos, virar o máximo possível, pra que a gente possa classificar também o melhor possível, né? A gente já olha na frente na questão do mata-mata, né? Poder decidir em casa, tanto o Davas, e o subsequente, né? Poder estar nas quartas, brigar pra estar na cima, e o que a gente puder decidir em casa, diante do nosso torcedor, é melhor ainda. Vamos agradecer aqui o pessoal que está fazendo perguntas, olha lá, deixou história lá, o pessoal da Magnus Mil Grau, né? Está colocando aí, ó. Esse aí é um dos melhores da posição, que é cão, muitos abraços, craque, estamos juntos, sempre sucesso, o pessoal lá do Magnus Mil Grau. Marco Paz, essa camisa é pesada demais, tem que respeitar. O Luan Leopoldino, boa, amigo Daniel, né? Possivelmente se conheça, né? Se conhece. O pessoal aqui também, o Pablo Leone, o pessoal todo acompanhando, o Schneider, o Yuri, né? Os colegas aí, e o... eles são até dizendo assim, somos fãs, né? Do Daniel, do Keco, e tem uma pergunta aqui, que... obrigado aqui o pessoal da retaguarda, que eu quero fazer, e justamente mostrar essa diferença, do jogador de futsal, do jogador de futebol de campo, que é formação universitária, já. Sim, formado em universitária, faz dois anos, me preparando aí, daqui a uns 5, 6 anos, estamos parados, tenho alguma coisa para correr atrás. Daniel, formação universitária também, já? Eu sou formado em técnico de cardiologia, e... 3 anos, eu vou voltar, e ficar com tudo, 3 anos, e meio, para também... 17 anos, indo para 18 anos de carreira. já está começando a pensar nessa história de aposentadoria, ou vai longe, ainda tem muita lenha para queimar o Daniel? Para te falar a verdade, eu não penso nisso ainda não. Eu não... Vamos dizer que eu vou deixar a vontade do meu corpo. Quando ele começar a apontar, que não consegue mais, aí a gente vai começar a pensar seriamente nisso, né? Como a gente comentou de lesão, essa lesão muscular, acho que foi a primeira em 17 para 18 anos. Então, espero que seja a primeira e única. Então, se continuar assim, talvez a gente tenha alguns amigos. Keco, quais são os cuidados especiais aí que, por ser um glumenauense, a gente aqui de Glumenau, de Jaraguá, gosta do tal do prato, da comida, da culinária, tem que passar por algum sacrifício? Bastante. Para mim, principalmente, que ganha e perde peso com muita facilidade, principalmente ganha. A gente tem que estar se cuidando todos os dias e é difícil. É difícil que as unidades aqui são tentadoras. Respeito capricha lá. Bastante. Respeito que a dona Vieira e lá capricha. Mas a gente se cuida, porque depende do corpo para jogar e quanto melhor, fisicamente, acho que mais que rende na quadra é isso que eu tenho na cabeça e tudo ao extremo fora da quadra. Daniel, o pessoal tem falado que a posição de pivô tem voltado àquela forma de jogar do pivô antigo. Como é que você faz essa análise? Não sei se o correto é o antigo. Eu creio que para determinadas situações ele é muito importante. Hoje a gente, dou como exemplo a gente, hoje, para a gente é super importante poder ter os dois, os dois inteiros, para inúmeras situações que possam ocorrer durante o jogo. A gente só não costuma jogar junto. Só não costuma jogar junto. mas acho que a equipe para a equipe é muito bom poder ter os dois. Infelizmente, em um período fora, mas logo espero também estar de volta e durante esse meio tempo tenho certeza que o Keck vai fazer na melhor forma possível. Então, não vejo como antigo, não vejo como importante para várias determinadas situações durante o jogo. Keck, pelo Jaraguá Futsal, pela automotiva amarela, seja como o K9 ou como o K99, qual foi o gol mais marcante ou os gols mais marcantes pela amarelinha? O gol mais marcante acho que foi na final estadual de 2000, na final de 2014, que a gente empatou lá faltando 4 ou 5 segundos, 3 ou 4 segundos que eu fui fazer o gol de empate e trouxemos o segundo jogo para essa casa aqui com a nossa torcida. Fiz alguns jogos de 2014 que também foi muito importante aqui. Fizemos em 2014, em 2015 foi uma lesão, mas para mim em 2014 aqui foi muito bom. Fiz alguns jogos que a gente lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na segunda fase a gente estava apertado também e eu consegui fazer o gol da história lá no final do jogo. Fiz alguns jogos que eu fico que foi importante para a equipe em 2014 e várias situações assim acho que a gente pôde ajudar de alguma maneira. Daniel, filho da dona Fátima, e algumas vezes eu já lhe entrevistei e você não esconde ninguém que tem muito aporado essa questão da emoção. Claro que tem um lado vazão, mas o quanto é a porcentagem da emoção na hora do jogo? O que eu sempre comento é que eu sempre comento de tentar ser condicionado na forma possível para ajudar o máximo possível a equipe nessa questão de um pouco de razão, mas a emoção ela está muito presente em todo momento ali do jogo. você acaba sendo muito levado por isso, claro que é super interessante você controlar para o mundo não ser seguido em situações, mas acho que eu vou colocar 50% o pessoal participando aqui o Gerson Krieger aliás que nos conduz muitas vezes pelos caminhos pelas rodovias e o Ricardo César está perguntando aqui para você Daniel gostaria que o Daniel comentasse sobre a luta pela artilharia da Liga Nacional do Impulsão e se ele esperava isso ou seja ter um dos coletores da Liga Nacional do Impulsão sobre a briga olha, essa semana ainda mandei uma mensagem para o Elk o artilheiro ele estava com a gente ano passado aqui ele postou da combate contra o Corinthians eu tenho ali eliminação na Liga Política se não me engano e e aí eu comentei comentei para ele que seguimos e espero que ele continue fazendo os gols dele lá porque quando eu voltar vou continuar correndo atrás dele agora sobre a questão de ser de ser artilheiro da Liga pensar a gente sempre pensa a gente sempre quer o melhor a gente pensa porque é bom para o individual e é bom para o coletivo os gols eles não são só para mim eles são para a equipe enfim penso no contexto geral penso no contexto geral cada gol cada um deles teve a sua importância né do mais fácil ao mais difícil e para mim também o que vale é a vitória se nós estiver ganhando acho que é o mais importante Daniel é o cara que se cobra muito vocês não imaginam como o Daniel é autocrítico se cobra se cobra tem aquele gol que incomoda uma semana assim eu não acredito que eu perdi tem isso o que a gente perde é sempre aquele que parece ser o mais fácil aquele que te tira um segundo de atenção aquele segundo que tu dá uma relaxada é o gol que tu perde e acaba acontecendo muitas vezes muitas vezes eu comento durante no nosso dia a dia que muitas vezes a bola vem forte para você você desvia a bola e acaba comendo mais o gol e ali muitas vezes ela pode bater em qualquer parte do teu corpo pode entrar da mesma forma que ela pode bater e também não entrar então tem uns lances que são muito rápidos e muitas vezes você vai para a bola meio desplicente quando ela vem mais açucarada assim como a gente acaba comentando e você acaba perdendo o gol esse tipo de gol é o gol que você fica com ele dois, três dias na cabeça Keco hoje o Jaraguá é comandado pelo técnico Fio um jogador que fez muita história aqui em Jaraguá tem aquele jeito peculiar de ser lá dos Pampas Gaúchos quem conhece os parceiros sabe que ele é brincalhão mas também quando precisa chamar a atenção ele chama é legal trabalhar sobre o formando do professor Fio bastante acho que foi uma grata surpresa e era um treinador que não tinha ainda dirigido em uma equipe na Liga Nacional mas vem fazendo um ótimo trabalho acho que vem botando coisas novas é um perfil novo de treinador e a gente tem que se adaptar ao que ele pensa não tem mais fácil o jogador se adaptar ao que ele pensa do que ele o jogador então a gente está correndo atrás para cada vez se acostumar mais com a ideia desse jogo a ideia de marcação entre umas ideias muito boas que está botando em prática e a gente está correndo atrás para fazer o que ele pede a gente está ao máximo para fazer o que ele pede para buscar os resultados até agora está subindo um bom efeito ele está me surpreendendo com o seu trabalho cada jogo está ganhando mais experiência está se passando mais tranquilidade e a cada jogo a gente nota essa evolução e tenho certeza que nas finais a gente vai estar tanto ele como a toda como o jogador nos playoffs a gente vai estar preparado para buscar chegar mais à frente Daniel você enfrentou o ano passado o ano 2016 foi um ano para toda a economia brasileira muito ruim e aqui para o Jaraguá e para o Sal também muito ruim e qual o paralelo que faz a situação do ano passado principalmente o extra quadra para a situação que tem esse ano muito mais planejamento uma coisa muito mais pé no chão fica mais tranquilo para vocês dentro da quadra sim 2016 vou dizer que foi um ano um tanto conturbado fora de quadra onde a gente onde a gente teve algumas situações onde influenciaram um pouco para a gente dentro da quadra a gente teve algumas boas oportunidades ano passado para para outros títulos além da Supercopa e infelizmente a gente a gente não conseguiu alcançar tanto o jogador o jogador a gente não conseguiu ter uma sequência um pouco melhor para que a gente pudesse ter esses títulos também no 2016 que seriam importantes para a gente até para que a gente trouxesse mais pessoas para próximo da gente para que a gente pudesse estar melhor cercado no extra quadra e essa mudança de 16 para 17 é importante para que a gente para que haja uma reestruturação fora para que isso aos poucos comece a repetir dentro da quadra para que a gente possa não só brigar dentro de quadra pelos títulos mas sim pelas melhorias que a gente precisa ainda fora dela então a gente está tentando também dentro de quadra fazer da melhor forma possível para que isso aos poucos vá respingando um pouquinho um pouquinho um pouquinho para que a gente consiga pintar novamente bem a nossa casa para que a gente possa deixar ela organizada novamente a gente espera que as pessoas fora que ainda não estão com a gente e elas consigam enxergar isso e se aproxime se aproxime um pouco mais do que o saldo de verdade para que a gente possa ao final de 2017 com muito suor que eu sei que não é fácil para quem administra para que essas pessoas também possam ao final do ano respirar um pouco e pensar que o 2017 independente das dificuldades que é normal vou ter dificuldade depois de 2016 muito complicada mas que essas pessoas também ao final de 2017 possam respirar aliviadas e bater no peito e dizer que conseguiram conseguiram manter que conseguiram deixar as coisas deixar não conseguiram começar a organizar para que o 2018 também seja melhor e assim suportar falei para vocês que ele fala bonito tem uma pergunta pinga fogo aqui agora que é quando o astro rei já vai mostrando a cara aqui também no Vale do Itapocu é da Lúcia Kansler Apaquita que é figura conhecida e da torcida e ela diz o seguinte em que ano você acha que o Joinville vai ganhar líder nacional de futsal esperamos que nunca não acho que o Joinville vem fazendo um projeto sério e organizado e muito bom há algum tempo acho que por alguns motivos talvez lá deve saber que não ganha a Liga Nacional mas isso é natural que uma hora eles devem ganhar ou vão ganhar pelo investimento que fazem pelo trabalho que fazem e trazer jogadores renomados como o Tuxer esse ano como o Jeff tem mais gente que tem jogador com moleque e todos jogadores que vêm lá então é natural que a gente vai fazer de tudo para que a gente sempre esteja na frente e a gente ganhe os confrontos contra eles e ganhe a Liga Nacional agora se chegar uma hora acho que uma hora deve chegar e a gente espera que esteja daqui a bastante tempo Daniel Neymar hoje é o assunto do momento nessa transação milionária e a origem dele foi futsal ou seja citando Neymar mas vários outros jogadores do campo a origem do futsal o caminho inverso eles fizeram começaram no futsal foram para o campo chegou em algum momento passar pela cabeça do Daniel e ir para o campo também? mas foi coisa muito rápida não sei se chegou a dar seis meses aí eu tive oportunidade com um amiguinho na escola que estava na folha de futsal e ele falava que futsal era muito bom que era muito bom que era muito bom porque lá não era igual futebol de campo que jogava 11 que ele ficava no banco que nem jogava aí eu falei ah é bom assim lá pode entrar ele sair a qualquer hora na época eu queria jogar então aí fiz essa pequena mudança e nunca mais saí o Ronaldo Fenômeno outra referência do futebol brasileiro do futebol mundial até pouco tempo o maior artilheiro das copas do mundo da FIFA ele depois acabou conhecendo e se apaixonou pelo golfe agora ele anda mais para o pôquer do que para o golfe mas tem alguma outra modalidade esportiva que nas horas vagas você quer que você possa de brincar fora a função eu gosto eu gosto de jogar um vôlei de praia vôlei de praia eu gosto de ir lá em Luminense tem areia na praia quando eu gosto eu gosto de jogar um vôlei de praia mas eu gosto de fazer todos os esportes eu acho que eu desde pequeno eu faço natação hoje jogo no pôquer gosto de jogar no pôquer quando parar com certeza eu vou fazer algum esporte legal pessoal nós queremos agradecer Daniel obrigado aí valeu que agradeço quer obrigado aí pessoal da retaguarda do Jalaguá Futsal Bruno Vanso nosso presidente o Márcio muito obrigado aí a todos e principalmente a gentileza de agradecer aí o pessoal da Liga Nacional do Futsal e a você internauta que participou que curtiu que compartilhou que comentou e que ainda vai assistir que tem pessoas que vão assistir não agora online mas em outro momento